A sexta-feira começou chuvosa em boa parte da região metropolitana aqui em Maceió. Vamos saber, portanto, como é que vai se comportar o tempo e a temperatura nesta sexta e também para o final de semana. Toda sexta-feira a gente sempre ouve quem entende. Professor Manuel Teixeira aqui conosco. Muito obrigado, prazer em revê-lo. Eu que agradeço, Tiago. Bom dia pra você. Bom dia a todos de casa. Tiago, foi uma semana de chuva, né? Começou desde na quarta-feira e continua até hoje. Isso foi causado devido a uma linha de estabilidade. Linha de estabilidade é o encontro de nuvens convectivas em níveis médios da atmosfera. Então forma aquela linha que cruzou os dois estados, Pernambuco e Alagoas, e cruza de oeste pra leste. Então causou todas essas chuvas aí. Isso fica muito bem claro com essas imagens do satélite, né, professor? Isso. Essa linha de estabilidade enfraqueceu, perdeu força. Então podemos ver hoje a umidade vindo do oceano para o continente, que está causando essa chuva agora pela manhã, deixando o tempo parcialmente nublado. A tendência é que melhore no período da tarde, a partir do meio-dia pra tarde. A chuva deve ocorrer também no período da noite, em área isolada. Essas chuvas de hoje estão concentradas a mais em toda a faixa litorânea, né, e deve continuar aí na maior parte do dia de hoje. O mês de outubro está começando. Será uma tendência daqui pra frente, até porque a gente está aí na primavera, né, que é essa estação que abre os caminhos, os trabalhos para o verão. O verão a gente está sempre acostumado com essas pancadas, né? É verdade, porque essas condições de instabilidade é comum, porque a estação de primavera é uma estação de transição do inverno para o verão. Perfeito. Entendeu? Portanto, essa chuva que vem ocorrendo é normal. E essa linha de instabilidade, normalmente, ela ocorre na estação de chuva, né, na estação chuvosa. Mas devido ao calor, começou formado por nuvens convectivas, devido ao calor que se formou nessa semana, nessa linha. Perfeito. Então, vamos ver se essa tendência vai continuar no final de semana, né, professor? A gente começa agora com a perspectiva para sábado, mais conhecida como amanhã, né? Para Maceió, apenas nebulosidade variável, tem aquelas pancadas rápidas de chuva no período da manhã, com a máxima de 30 e a mínima de 23, mas quando é correndo do dia o tempo melhora. Já para Piraca, não há previsão de chuva, tempo segue aí com sol entre nuvens, máxima de 33 e a mínima de 20. Penedo, também sem previsão de chuva, máxima de 30 e a mínima de 23. Vissosa, aquelas pancadas bem rápidas de chuva, mas no período da manhã, mas com a máxima de 30 e a mínima de 23 graus. Quer dizer, vamos ter aí um saldo de tempo apenas com nebulosidade variável. Perfeito. Então, vamos para o domingo. Domingo, a nebulosidade aumenta um pouco, chove de forma rápida no período da manhã, aqui para a capital, com a máxima de 30 e a mínima de 23. Já para Piraca, também sem previsão de chuva, apenas nebulosidade variável, máxima de 33 e a mínima de 20, temperatura estável. Penedo, também sem condições de chuva, máxima de 30 e a mínima de 23. E Vissosa, aquelas pancadas rápidas de chuva pela manhã, mas a máxima chega a 30 e a mínima de 23. Perfeito. Então, vamos agora à tábua da maré. Olha aí para sábado, a baixa, pico da baixa às 7 horas e 6 minutos em 05, logo cedo, a alta às 13 horas e 11 minutos em 1,7. Já para o domingo, baixa às 7,45 e 04 e a alta às 13 horas e 51 minutos em 1,9. Bom, apesar da presença da chuva e também do tempo um pouco mais com nebulosidade, já estamos aqui com o índice de ultravioleta já chegando para o muito alto, né, professor? Exatamente. Já está nesse nível e deve a tendência é aumentar, chegar ao extremo, né? Lá para o final de mês de outubro, para novembro. Por quê? Porque entre outubro, final de outubro para início de novembro, é o que nós chamamos de, é que ocorre o vento nordeste, né? O vento nordeste ocorre por quê? Porque tem uma presença, uma massa de ar quente, isso é um sistema de alta pressão. Perfeito. Está aí, portanto, previsão do tempo completinha para o final de semana, aqui com o professor Manuel Teixeira, toda sexta-feira aqui conosco, nos ajudando a entender essa ciência que é a previsão do tempo. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Tiago. Bom final de semana para você e a todos de casa. Para você também, até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Tchau.